. Pra você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Bateu pro gol! Tentou e o gol vai pintar! Gol do São Paulo! E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes se acham. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio-campo, criar no meio-campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. . Fez um lançamento ali pra briga. . Faz o passe mais longo e foi bom o passe. . Ísolo! . . Luciano. . Vai na base do lançamento. . . Bruno Pacheco. . Bola esticada. . E o árbitro capita o fim da primeira etapa. . 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 Bola em jogo, começa o segundo tempo Kleber, olha pra área Bola foi boa E a posição, legal Vai dominando, levando Bateu pro gol Olha ele aí Lua Foi boa a bola, hein? A abertura não foi boa, nada boa Chega bem de ladrão ali Bateu pro gol, olha ele aí Bateu e errou alvo Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú, buscando sair do vermelho Busque por renegociação Itaú Kleber Kleber Charles Se manda pro campo de ataque Boa girada Dá até pra matar no gol Bateu pro gol Sobrou pro chute Pro gol 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 do São Paulo E o grito Ei juiz Ei juiz A pessoa gritava muito Ei juiz São viu Sempre Com torcida ou sem torcida Dá pra ouvir Isso faz parte Bola foi boa Cabeçada E olha Foi por pouco Kleber Kleber Perdeu a bola Foi falta Chegou Atropelando Quatro minutos de acréscimo Determina a arbitragem Agora o árbitro apita Fim De jogo Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte vai acompanhar todos os lances desta Tchau